Opa, ultimamente ando mudando um pouco de cenário, assim quase todo vídeo, mas isso acontece ao destino da ironia da vida. Bom, pra quem me segue no Twitter, Instagram e Facebook, eu não sei se esse negócio tá funcionando ou não tá, não sei se nem está me filmando. Sabe que eu tô aí de viagem, e aí você ficou curioso pra saber aonde. Então, corre lá no Insta, sei lá, algum lugar que você vai descobrir. Eu não vou contar. Deve estar se perguntando também porque eu tô de chapéu, postei lá no Twitter, teria uma nova moda, e essa aqui é a moda agora, chapéu calboizeira, moleque, é estilo. Mas aí então, como eu tô viajando e tô procurando coisa pra gravar, achei um jogo aqui que chama Abô, pros íntimos Rabu. Todo mundo já teve sua era de Rabu, né? Mas não só isso, eu trouxe também uma dica pra vocês economizar um pouco no jogo. Você que é aquele cara meio consumista, assim, vendo não sei o que, tá vendendo compra. Vou ensinar você a economizar. Eu abri aqui o jogo, Rabu, e se liga, tem a conta nos tempos de Rabu na minha vida, Dom Vilhena. Meu, ficou tudo azul aqui, como é que é, velho? O que é que tem nesse negócio aqui? Não sei. Boa, saiu. Ousado, porém, filho de Deus. Dá pra ver que é um moleque aqui, ó, conexão, conexão, aqui, ó, papo. Pode até ter medo, o meninão vem ali, ó, Dom Vilhena já fica com medo de entrar, entra ou não entra, não sei. É sim. Ah, olha lá, tá chegando de noquinho, velho. Vamos, por favor, aguarde o Rabu que está carregando. Por que não faz uma barriga que vai uma vez, ó? Não precisa ficar só mesmo, cortar uma vez, vai e volta, não é, Brasil? É. Porque no Brasil tá chovendo com uma mulher, mano. Tá chovendo com uma mulher, mano. Eu vou clicar aqui pra mudar o visual. E agora a gente entra aqui, ó, para Cafofo. E para o Cafofo. O Cafofo já veio. Ah, olha lá. Cheguei, como é que faz? Tem que mudar essa cadeirinha de lugar aqui, ó. Vamos deixar organizado. Já tem a caixa aqui, ó. Moleque, ostentando o joguinho. Como é que faz para abrir essa caixa aqui e usar? Não sei. O presente foi enviado. Não, eu quero abrir. Abre, mano. Como é que abre o negócio aqui? Vou ensinar um produto pra vocês que eu usava, que é isso aqui, ó. Subiu na cadeira. Clicou aqui em cima. A gente faz assim, ó, para tirar ela dali. Como é que fica? Alerta! Queria abrir essa caixa aqui, mas não estou conseguindo. Não estão ajudando ao abrir o negócio. Clico para abrir e manda fechar essa janela. Qualquer janela que tem aqui é essa aqui. Aqui. Como é que fecha essa janela aqui? O jogo nem vai ver que vai ter janela aqui, ó, moleque. Aqui, ó. Tampei a janela. Agora é só abrir. Abriu. Não está fechando, velho. Não tem uma janela nesse quarto. Cheguei causando, moleque. Cheguei aqui, ó. Na loucura da igreja. Ganha moedas se casando ou sendo padre. Já sei, já sei, já sei. Vou impressionar todo mundo. Ei, ou. Atenção. Aqui. Aqui. Tocando com a 49ª Sexta Segunda Sinfonia de Beethoven. Escrevo Beethoven assim porque o Beethoven é meu e eu escrevo o que eu quiser. Geralt. Olha lá, moleque. Já estão rindo. Estou destruindo. Olá. Doçura. Sou o padre agora. Vai embora. Vai em boba. Por que em boba? No Brasil tá chovendo, mulher mano, sabe o que elas querem? Já sei, vou comprar um cavalo Quem tem cavalo tem tudo moleque Cavalo, aqui ó, cavalo, escolha um item, cavalo, escolhi já Cadê aqui ó, vou comprar um cavalo com chifre que é unicórnio Como é que compra? Comprar, comprou? Comprei Você não possui moeda suficiente pra comprar esse mobi Clique em ok para ver a diferença de maneira de adquirir moeda Como é que eu sou a melhor gente conseguir esse negócio? Eu sei que se entrar no site comprandoagora.com.br E pagar com visa eletron A gente tem desconto Moleque manja dos paranauê, tá ligado? Aqui ó, entrou no site Se gastar mais de 20 reais tem desconto de 15 reais E se gastar 20 ou menos tem desconto de 10 reais Como é que faz? Comprar agora moleque Aqui ó, o cavalo é nosso Brasil O cavalo é nosso, unicórnio Mas ó, fica a dica pra vocês, tá ligado? Porque no Brasil chovendo mulher A gente tem que sair distribuindo um buquê de flor E aqui ó, essa é a manha Bom galera, mas por fim do vídeo de hoje foi isso aí O cavalo e o brato vocês vão ver aí Mas eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, demorou? Foi mais uma zoeirinha aí, uma brincada Menos a parte do desconto que eu falei que é verdade Funciona mesmo, porque você vai economizar no negócio Fazer compras aqui assim ó A galáxia vai ficar mais perto de você Quando você começar a fazer essas coisas Mas é isso aí, espero que vocês tenham curtido o vídeo Avalir o vídeo aqui embaixo, é bem importante Eu nunca trouxe esse jogo aqui no canal Então não sei se vocês gostam, se vocês não gostam Avisa aí também No Brasil tá chovendo a molhar, mano Fica esperto com o buquê de flor